A primeira homenagem que eu quero prestar à Frente Parlamentar da Agropecuária, com a licença do Kassab, é ungir o ministro da Agricultura ao primeiríssimo escalão. Isso é uma coisa importantíssima. Embora isso não seja necessário, o ministro Blairo tem posições históricas em favor da agricultura, em favor do agronegócio, mas de qualquer maneira é uma simbologia que eu faço questão de aqui ressaltar. Eu quero cumprimentar a todos, cumprimentar o nosso Marcos Montes, velho colega do Parlamento, naturalmente o Blairo Maggio, o Gilberto Kassab e o Gedel, que esteve aqui, o nosso presidente da CNA, o João Martins, a quem eu devo muitas gentilezas, ao ex-ministro da Agricultura, Alisson Paul Nilelli, o Paulo Piau, em nome dos prefeitos, os que se manifestaram, a senadora Ana Amélia, o Balestra, a Tereza Cristina, o Ricardo e cumprimentar a todos e dizer que eu naturalmente venho aqui a essa frente parlamentar e vejo que ela não é apenas uma frente, porque é uma frente que ocupa a frente, os lados e os fundos. Eu não tenho dúvida disso, isto para revelar a grandeza e a enormidade do setor agropecuário no nosso país, não tenho a menor dúvida disso. E até vou repetir aqui uma historinha que eu contei lá nessa reunião dos 1.500 empresários da agricultura que lá estavam, quando eu disse que eu, na verdade, eu estou aqui hoje e devo agricultura. Contei que meus pais, quando vieram do exterior, instalaram-se numa pequena cidade do interior e lá compraram um sítio, uma chácara, uma pequena fazendinha. E lá, para cuidar dos oito filhos, eles se dedicaram à agricultura, eu era o último deles. E foi plantando algodão, café, arroz, etc., que ele conseguiu mandar os quatro últimos para estudar em São Paulo. De modo que eu devo à agricultura brasileira exatamente a posição que hoje ocupo. Portanto, com isso eu quero significar a importância que o agronegócio, que a agricultura em geral tem para o nosso país. E verifico que os senhores pleiteiam dados que são mais do que, digamos assim, observáveis, o tema da segurança jurídica é fundamental. Não há um instante no nosso país que eu não receba empresários da mais variada área, seja do país ou estrangeiros, que querem saber qual é a segurança contratual que existe. Eu acho até muito estranho isso, porque é interessante, eu que sou da área jurídica, eu sei que o direito existe, exata e precisamente para regular de forma permanente as relações sociais. Portanto, toda ocasião em que há modificações permanentes da ordem jurídica, o que você tem é uma instabilidade. E se verificar-se, então, uma modificação da norma contratual, maior instabilidade, portanto, você terá. Então, do meu ângulo, eu não tenho a menor dúvida de que é fundamental a segurança contratual e a segurança jurídica em geral. A questão fundiária, por exemplo, que eu estou vendo aqui, foi levantada pelos oradores, é uma coisa curiosa, essa questão das terras indígenas, por exemplo, a Constituição nas exposições transitórias estabeleceu um prazo de cinco anos para a demarcação das terras indígenas. Isso nunca foi feito, levou-se um tempo enorme para que se fizesse essa demarcação e ainda hoje se processa ou processam-se demarcações. Nós vamos tomar conta disso. Nós vamos tentar solucionar esse problema. E quando eu digo isso, não é para agredir a nação indígena. Ao contrário, é mais uma vez para dar estabilidade social ao país. Porque quanto mais divergência houver nessa temática, maior a instabilidade social. O licenciamento ambiental, por exemplo, que eu sei que é um velho problema, tem sido na verdade tratado por mim com o ministro Sarney, Sarney Filho. E ele está providenciando textos normativos, certos e seguramente vai discutir com os senhores, especialmente com o ministro Blairo. Eu pedi que ele o procurasse para que acertassem os ponteiros relativamente ao tema do licenciamento ambiental. Porque aí há dois valores constitucionais. De um lado, o meio ambiente é um valor constitucional. De outro lado, a prosperidade da agricultura, do agronegócio. Estes dois valores precisam ser compatibilizados. E o Sarney, levando em conta essas minhas brevíssimas palavras, está exatamente fazendo isso. E já me apresentou um pré-projeto, muito rapidamente e oralmente, que eu verifiquei que poderia solucionar com os aperfeiçoamentos que virão a questão antiga do licenciamento ambiental, que muitas e muitas vezes é impeditiva do progresso na agricultura e no campo. A questão da terra para estrangeiros, estou vendo aqui na minha frente, vocês sabem que nós estamos estudando isso acentuadamente. O Marcos Montes ainda me disse, que falou com Moreira Franco recentemente, vocês estão tratando desse assunto, não é? E eu estou, digamos assim, com a sensação, porque faço aqui um parênteses, vocês sabem que essa questão da terra para estrangeiros, ela ficou paralisada, digamos assim, por força de um parecer da Advocacia Geral da União. Não há exatamente uma lei exatamente expondo sobre isso. Foi um parecer que, interpretando a normatividade nacional, entendeu, não vou dizer se equivocadamente ou não, que não haveria condições para compra de terras por empresas estrangeiras, etc. Esta matéria está sendo examinada e vai ser examinada, penso eu, tendo em vista a modernidade institucional. Porque hoje, em face da globalização, é claro que certos padrões relativos à soberania nacional, etc., ganham uma nova fisionomia. Basta verificar, sem embargo, da Inglaterra ter saído da União Europeia, que o futuro do Estado está exata e precisamente na aliança entre os vários Estados. A União Europeia, por exemplo, quando você derruba os setores, as questões tarifárias, derruba a questão universitária, derruba a questão tributária, derruba a exigência de passaportes, você está criando, basicamente, quase um novo Estado. Ou seja, em face da globalização, certos padrões que se verificavam há 40, 50 anos não podem mais prevalecer. Penso eu que nesta matéria, se tudo muito bem equacionado, como equacionado está sendo, nós teremos logo uma solução para este tema, compatível com aquilo que os senhores, em vários momentos, já me disseram, fosse quando deputado ou fosse agora como vice-presidente. Então, eu quero saudar este momento, agradecer enormemente o convite. Eu pensei que eu vim almoçar, viu, Marcos? Eu pensei que era uma questão, uma reunião de trabalho, mas... Não tem almoço grátis, é isso mesmo. Mas eu agradeço enormemente, até porque, convenhamos, quando eu estou com os parlamentares, eu me sinto em casa. Vocês sabem que eu faço um governo... Eu faço um governo, modesto governo, quase semi-parlamentarista, porque não há uma matéria que eu mande para o Congresso Nacional sem antes reunir os líderes da Câmara e do Senado e dizer, olha, estou mandando tal matéria, acho importante, os senhores aqui irão examinar, mas eu peço a gentileza de examinarem com muita adequação, com muito cuidado, isso que nós estamos mandando. E vocês sabem que, evidentemente, eu estou numa situação de interinidade, mas às vezes me esqueço disso e acho como efetivo. Então, eu vou fazendo algo que me permite fazer a distinção entre o presidente da República e a presidência da República. Uma coisa é o ocupante do cargo da presidência da República, seja A, B ou C. Outra coisa é a instituição presidência da República. Então, quando você assume, ainda que interinamente, você não pode deixar de exercitar as funções próprias da presidência da República. Não foi sem razão que, ao longo desse tempo, nós conseguimos, em primeiro lugar, uma interação muito grande, fundamental, especialmente democrática, entre o Executivo e o Legislativo. Hoje, convenhamos, a base parlamentar que o Executivo tem é algo que, pelo menos quatro anos que passei no Parlamento, eu não tinha observado. Nós temos uma base parlamentar muito sólida, com problemas aqui, é colar, que é natural, mas uma base parlamentar que nos vai permitir, queira Deus, que mais à frente, quando tivermos medidas que são chamadas de impopulares, mas que, na verdade, são a favor do povo. Pode ser em desfavor momentâneo de um determinado setor. Mas, num segundo momento, ele é favorável a toda a população brasileira. Então, para tocar no tema da Previdência Social, por exemplo, vocês sabem que nós, aqui, estabelecemos uma meta para o ano que vem de R$ 139 bilhões, que reduzimos de R$ 170. Ora bem, bastaria somar o déficit da Previdência para o ano que vem, que é de R$ 56 bilhões, além deste ano, somar os R$ 170, nós teríamos mais de R$ 200 bilhões de déficit. Então, é uma coisa que nós temos que cuidar, não exatamente para o amanhã, mas para o depois de amanhã, porque os jovens de hoje só poderão perceber as pensões, etc., se nós fizermos a reformulação da Previdência no nosso país. Ora, é um tema fácil? Não é. Eu faço mano militar? Não faço. Eu estou reunindo, nós estamos reunindo as centrais sindicais, estamos dialogando, estamos conversando, estamos, em outras palavras, amenizando ou asfaltando o terreno. Haverá resistência, mas nós esperamos que ela seja menor do que aquela que normalmente costuma acontecer em temas desta natureza. A questão da reforma trabalhista, por exemplo, ela é mais do que óbvia e interessante. Às vezes, eu falo em reforma trabalhista, às vezes, e levo, se me permito expressão, entre aspas, leva para o lado, entre aspas. Mas, interessante a história do acordado sobre o legislado, é uma coisa que já foi feita nesse governo, sou obrigado a reconhecer, quando o governo da senhora presidente editou uma medida provisória, autorizando a redução de 30% do salário, por acordo coletivo, não é? Era para manter o emprego. Qual é a vantagem da manutenção do emprego? Em primeiro lugar, evidentemente, não aumenta o desemprego. Mas, em segundo lugar, garante ainda a entrada de tributos, como a contribuição previdenciária, para os cofres públicos. E isto foi feito, porque, evidentemente, os sindicatos de hoje não são os sindicatos de 1943. Eles têm uma concepção, têm uma sabedoria, uma formação, tanto do lado dos empregadores, como dos empregados, que lhes permite uma livre negociação. Então, é muito provável que haja resistências. Neste momento, neste momento, a resistência não se pauta pelos valores que são discutidos, mas pauta-se, isto sim, por um movimento político. É um movimento político que diz, olha aqui, como diz a senadora Ana Amélia, o Temer vai acabar com os direitos trabalhistas. Bolsa Família, desapareça, não há mais. Ora bem, quem revalorizou o Bolsa Família, depois de dois anos e meio, sem nenhuma revalorização, fomos nós. Uma coisa modesta, quase 20 reais a mais, mas para o padrão do Bolsa Família foi uma revalorização. Nós estamos destruindo, portanto, os argumentos daqueles que, eu lamento dizer, não pensam globalmente o país. Vocês sabem que eu, ao longo desse período todo, tomei todas as cautelas, não só fruto da minha descrição pessoal, mas fruto de uma descrição determinada pela Constituição, porque a Constituição lá no Norte, com 79, diz assim, cabe ao vice-presidente substituir a presidente nas suas ausências ou impedimentos. Portanto, uma palavra modestíssima sobre a figura do vice-presidente exigindo, portanto, uma descrição também institucional. Ora bem, no instante em que, por razões as mais variadas, a senhora presidente sofreu um pré-início de impedimento, o natural é que exatamente assumisse, por força da Constituição, o vice-presidente. Então, quando você, é que as pessoas não sabem o que é golpe, ou fazem de conta que não sabem. Golpe é romper com a ordem constituída. Penso eu e pergunto, será que assumiu o vice-presidente? Houve um rompimento com a Constituição? Ao contrário, houve uma conformidade com o texto constitucional. Não é verdade? Então, golpe é quando você rompe com a Constituição. De modo que essa questão do golpe, que até confesso foi muito divulgada no exterior, mas hoje já combatida e já compreendida, caiu por terra. Então, nós, eu estou dando essas palavras rápidas aqui, aproveitando os ouvidos atentos dos companheiros que estão aqui, dos amigos e amigas que estão aqui, para dizer que nós temos muito pela frente. Nós temos muita coisa pela frente. Nós temos essas coisas mais difíceis, mais complicadas. Nós temos que contar com uma base muito, muito sólida, na medida em que se tem a compreensão de que o Executivo não está governando sozinho, mas o Executivo está governando com o Legislativo. Porque aqui no Brasil, como nós temos uma vocação, posso usar mais cinco minutos? Olha aqui. Como nós temos uma vocação centralizadora, aí eu posso comer um prato a mais. Mas eu, como nós temos uma vocação, é curioso, uma vocação centralizadora muito grande, né? Isso vem desde o Brasil Colônia. O Brasil Colônia era assim, capitanias, capitanias, governo geral, né? Governo geral, depois veio império no Estado Unitário. E quando nós viemos para a República, podem perceber o seguinte, a cada 20, 30 anos, nós temos um movimento que busca a centralização do poder. Foi assim de 91 a 30, foi assim de 30 a 45, foi assim de 45 a 64, foi assim de 64 a 88. E nós estamos há praticamente 30 anos do período concional em que as instituições estão funcionando. Mas a nossa vocação centralizadora, achar que o Presidente da República tem que fazer tudo, é muito acentuada. E o governo não é o Executivo. O governo é Executivo, Legislativo e Judiciário. E nós temos, portanto, nesse momento, de reconstitucionalizar o país, levar adiante essas concepções, que são concepções profundamente democráticas e participativas. Não basta o preâmbulo da Constituição dizer que está se criando um Estado democrático, participativo, se na prática as coisas não se passarem dessa maneira. E lamentavelmente, o que ocorre, o que tem ocorrido ao longo do tempo, é que há uma centralização em torno da figura do Presidente da República. Por isso que eu, ao encerrar minhas palavras, Marcos Montes, eu quero mais uma vez agradecer esta oportunidade, dizer que estaremos sempre atentos, atentíssimos à questão do agronegócio, que é a pauta mais importante hoje do país. Vocês disseram aqui, mas nós temos consciência de que a pauta mais importante é o que garante uma certa estabilidade econômica para o nosso país. Então, incentivá-los é incentivar o crescimento e o desenvolvimento do Brasil. Esta é a grande realidade. Então, eu quero muitíssimo agradecer, apreciar e ser convidado para outras reuniões, porque estas coisas são assim. Você conversa numa primeira vez, dali dois vezes você tem que voltar para saber como é que são as coisas, o que é que nós fizemos e o que vocês têm a pleitear. Muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto